Para registrar com muita satisfação a participação que nós tivemos hoje no evento do Governo do Estado, o governador João Azevedo, anunciando a travessia, a pavimentação asfáltica da travessia urbana de mais de 80 municípios. E para nossa satisfação e alegria, municípios que inclusive, como deputado estadual, fizemos requerimentos, como é o caso da Lagoa Grande, a obra já foi, está sendo licitada e dentro de poucos dias vai ser dada a ordem de serviço. Então a travessia urbana vai beneficiar toda a comunidade da Lagoa Grande, as vias principais, as vias urbanas da cidade com a pavimentação asfáltica. Outro também município importante que foi beneficiado nesse anúncio de hoje foi o município de Juarez Tábora. Inclusive em relação a Juarez Tábora nós colocamos já, combinado com o governador, uma emenda de 300 mil reais para o orçamento do próximo ano, um orçamento impositivo e o governador hoje autorizou o procedimento licitatório para que no próximo ano também seja feita a travessia urbana do município de Juarez Tábora. Em relação também a Serra Redonda, nós já havíamos também feito requerimento, logo que assumimos agora essa legislatura e hoje também o governador anunciou a pavimentação asfáltica do município de Serra Redonda, a travessia urbana do município de Serra Redonda, da PB 095. E outro município beneficiado foi o município de Massaranduba. E eu também fico muito satisfeito porque em Massaranduba também nós colocamos a emenda de 300 mil reais e o governo do estado está complementando e hoje já incluir, inclusive já vai autorizar a licitação para a pavimentação asfáltica do município de Massaranduba. Então, quatro municípios da região do Brejo foram hoje beneficiados com essas obras pelo governo do estado e como deputado estadual humildemente nós cumprimos o nosso dever e também fizemos a nossa parte requerendo e apresentando emendas ao orçamento do estado. Muito obrigado.